Pelas imagens, é possível ver que a caminhonete que estava num posto em frente à rodoviária do bairro São João acelera com tudo pra cima de uma pessoa. O vídeo foi gravado por uma testemunha que estava no posto. Depois disso, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada consciente ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. Ao chegar lá, ela recusou receber atendimento médico e saiu do pronto-socorro. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima é um andarilho que costuma ficar perto da rodoviária. O motorista foi localizado pela polícia e preso.